Agora no mês de abril tivemos um congresso maravilhoso aqui no IAG. Foi o nosso primeiro congresso com os nossos queridos pastor Daniel Miranda e o pastor Stephen Bohr. E eu confesso para vocês que a expectativa estava muito grande. No sábado chegamos a ter a assistência de 400 pessoas e o pão espiritual foi compartilhado. Muitos foram os testemunhos, só não foi perfeito por uma razão. Quase que ficamos todos atolados de tanto barro que acabou se gerando aqui em resultado das muitas chuvas. Bom, o nosso objetivo vai ser realizar pelo menos quatro congressos por ano aqui no IAG. No mês de abril, no mês de julho, no mês de outubro e no mês de dezembro. E algumas outras atividades especiais que estarão entre estas datas. E nós estávamos pensando, será que compensa fazer algum tipo de evento a partir de outubro até março? Porque justamente aqui é o período da chuva. O sol, por mais que apareça, por mais que o sol desponte algumas vezes, é um período em que a chuva é torrencial. E aí é o motivo desse vídeo. Cremos que a cada congresso, almas são alcançadas, vidas são transformadas. E nós não podemos deixar de atender a necessidade dos nossos irmãos. É por isso que eu gostaria aqui de expor para vocês uma necessidade urgente que temos. Que seria pavimentar pelo menos o acesso principal até a capela e o acesso principal até o refeitório. Com este acesso principal pavimentado, teremos condições de fazer eventos em todas as nossas propostas de tempo. Ou seja, se chove, isso não vai interferir tanto no nosso dia a dia. Pois eu confesso para vocês, vocês que estiveram aqui no congresso e compartilharam conosco. Não sabe, pegar nessas estradas com tanta lama, mesmo com o pastor Borgo. Tínhamos que transportar ele do alojamento até a capela, às vezes de carro tracionado. Porque o barro era muito grande. Então nós gostaríamos aqui de expor a nossa necessidade. E se pôr do seu desejo nos ajudar em mais este empreendimento, eu ficaria muito grato e a causa teria a ganhar. Procurando viabilizar a possibilidade de pavimentarmos isso daqui e fazermos isso com um preço o mais reduzido possível, decidimos até investir em equipamento para que isso pudesse ser uma realidade. Vem até aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, essa daqui é a nossa máquina semi-automática para produção de bloquetes, aqueles sextavados. O nosso foco é tentar produzir o máximo possível aqui dentro mesmo. E isso vai diminuir bastante o nosso custo final na pavimentação da nossa área aqui. O funcionamento dela é simples, basta ter um bom traço, que temos alguns amigos engenheiros que nos assessoram nisso, o Felipe e sua equipe, para que quando o bloquete for aplicado e vier atrito, muito peso em cima, ele não se desfaça. Então nós vamos estar produzindo nessa máquina aqui juntamente com os nossos alunos. Vamos precisar mais mesmo de insumos, areia, brita que tem aqui do lado, cimento. E boa parte da mão de obra vai ser daqui de dentro mesmo. Então, se vocês puderem nos ajudar, nós vamos literalmente colocar a mão na massa e vocês nos auxiliam fazendo com que tenhamos massa para colocar a mão. Bom, queridos amigos, essa é a nossa necessidade no momento. Eu agradeço muito porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem usado muitas pessoas maravilhosas como vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, têm confiado na administração do nosso trabalho. Esse congresso foi importante porque tivemos aqui muitas pessoas as quais há bastante tempo já apoiam o nosso trabalho e puderam ver onde cada centavo que elas doam está sendo colocado. Nós estamos com um programa já para começar a fazer também uma apresentação mensal de onde foram canalizados os recursos a cada mês, ou seja, uma transparência maior. Entretanto, todas as pessoas que já contribuem com o nosso trabalho, que pedem transparência, a gente faz. Na verdade, a gente já pratica isso. Às vezes tem pessoas que falam, ah, mas eles não fazem a apresentação do que fez ou deixou de fazer. Bom, geralmente quem comenta isso é porque não apoia. Porque quem apoia já sabe que temos essa política de quando é solicitado, a gente envia os relatórios. Inclusive, até uma pessoa um dia pediu um extrato da nossa conta, a gente enviou o extrato, a gente não tem problema quanto a isso. Mas o nosso objetivo também é não ficar mantendo a curiosidade dos curiosos, que às vezes só se sentam para criticar e ainda querem saber quanto a gente ganha por mês. Esse não é o nosso objetivo. Já disse Neemias, né? Eu não vou descer para conversar com Sambalat. Então, mas vocês que têm sido fiéis apoiadores do nosso trabalho, podem chegar, nos solicitar. A nossa tesouraria está de portas abertas para você, tá? Então, o nosso foco com esse vídeo é simplesmente expor a nossa necessidade. Nós vamos tentar trabalhar o máximo possível com as nossas mãos, no sentido de diminuir custos. E, vejam bem, esses trabalhos que nós vamos fazer é uma crescima a nossa rotina de trabalho. Então, esses bloquetes vão ser produzidos por alunos e obreiros no domingo e às noites. Assim como muitas vezes acontece, igual lá atrás no galpão, que foi feito em quase dois meses. Ou seja, nós não contratamos mais mão de obra, nós simplesmente trabalhamos ainda mais com a mão de obra que temos. Entretanto, mesmo buscando reduzir o máximo possível de custos, em função da quantidade de metragem que vai ser aqui aplicada o bloquete, que vão ser mil metros quadrados, vai ficar ainda entre cento e trinta e cento e cinquenta mil reais. Um valor que nós não dispomos nesse momento no caixa. Há algum tempo atrás eu fiz uma campanha para levantar fundos, a gente conseguiu atingir uma meta boa. Hoje a nossa conta deve estar pelo menos com cento e oitenta, duzentos mil reais, eu não estou bem certo. Mas desse valor, agora, final de mês, como a nossa folha fixa de pagamento de obreiro e outras despesas fixas que temos, praticamente cem mil, cento e trinta mil vai nessas despesas fixas mensais. Porque nós temos outros campos que atendemos também na obra. Ou seja, é necessário que eu consiga levantar esse valor entre cento e trinta e cento e cinquenta. Assim, eu não tenho o orçamento de cem por cento ainda, mas nesse valor a gente conseguiria fazer a pavimentação aqui do lado da estrada subindo, capela, refeitório. Então, eu agradeço a vocês por todas as oportunidades que vocês nos têm dado, pelo carinho, pela confiança também. Saiba que é uma alegria poder ser mordomo na causa de Deus e contar com uma equipe tão engajada e tão maravilhosa como vocês têm sido, tá? Então, se for do seu desejo nos ajudar com esse projeto, nos ajude a compartilhar esse vídeo, nos ajude também em oração, nos ajude da maneira que Deus colocar no seu coração que você deve nos ajudar. Muito grato somos e que o Senhor abençoe a todos vocês. E a G. Juntos avançaremos. E a G. Juntos avançaremos.